Bom, então agora estamos aqui na nossa segunda parte da aula de laboratório, né? A primeira foi a que falamos das conclusões do pezinho de feijão. E agora a professora vai explicar para vocês o que é o fototropismo, tá bom? Vamos ver aqui então. Na página 68, temos o aplicando a ciência, tá bom? Então vamos lá. O girassol é uma planta que parece se movimentar em direção à luz do sol. Isso acontece porque o lado da planta que não recebe luz, cresce menos que o iluminado. Fazendo com que a planta se incline em direção ao sol. Então o que que falou aí, né? O lado da planta que não recebe luz, ele cresce o quê? Menos que o lado que é iluminado, tá? Do girassol. O lado iluminado do girassol, ele cresce bem mais, né? Ela se inclina, então esse lado que ela pega, ela se inclina para o lado do sol. Então, esse fenômeno é conhecido como fototropismo e só acontece enquanto a planta está crescendo. Então, esse fenômeno aí da plantinha se iluminar, né? Inclinando, dela se inclinar para o sol, só acontece quando ela está em processo de crescimento. Quando ela atinge a fase adulta, o fototropismo deixa de ocorrer. Então, quando ela cresce, né? Chegou na estabilidade, a gente fala. Quando ela não vai mais crescer, que ela chegou na fase adulta, ela não se inclina mais em direção ao sol. Ou seja, o fototropismo não ocorre. Os girassóis são as plantas mais conhecidas por fazer esse movimento diariamente em direção ao sol. Mas todas as plantas realizam esse tipo de movimento, porém de forma menos perceptível. Então, todas as plantas, elas passam por esse processo de fototropismo, tá? Só que a gente não percebe tanto como dá para perceber no girassol. Quando vocês verem o pezinho de girassol crescendo, vocês observem que ele sempre vai estar inclinado em direção ao sol, tá? Com as folhas mais expostas à luz, as plantas conseguem aproveitar melhor a luminosidade, aumentando a sua produção de alimento. Então, quando as folhas das plantas, elas estão inclinadas para a luz do sol, as plantinhas conseguem o quê? Produzir mais alimento, que é aquele outro processo que chamamos de fotossíntese, né? Que é a produção do próprio alimento das plantas. Aqui, ó. Plantas de girassol voltadas para a luz solar. Aí temos aqui a imagem. A professora vai colocar um vídeo para vocês, tá bom? Depois. Como você viu, existem muitas plantas com características diferentes. O que todas têm em comum é a necessidade de água, ar, luz e sais minerais. Então, disse aí, né? Que as plantas, muitas não têm as características iguais, né? Cada uma tem suas características próprias. Mas todas elas vão precisar de ar, água, luz e sais minerais para viver, né? Esses elementos são utilizados pelas plantas a fim de que elas produzam o próprio alimento para poder crescer e respirar. Sendo assim, esses elementos são necessários para a manutenção da vida das plantas. Então, a água, o ar, a luz e os sais minerais, eles são usados pelas plantas para elas conseguirem produzir o seu alimento. Se não tiver isso, elas não conseguem produzir o seu alimento e morrem, né? Então, esses quatro elementos são necessários para essa manutenção das plantas, tá bom? Seja elas quais forem. Então, crianças, agora a professora vai passar para vocês um vídeo exemplificando o fototropismo, tá bom? Só que não vai ser do girassol. A professora vai passar um vídeo sobre esse processo relacionado ao pé de feijão. E como a professora leu, vocês puderam perceber que ele não ocorre só com girassóis, mas sim com todas as plantas. Então, prestem atenção aí nesse vídeo, tá? Ele tem um minuto e onze segundos. Vou dizer bem rapidinho, só para vocês terem uma noção desse acompanhamento que as plantas fazem ao sol, tá bom? Ele está acelerado, né? Porque um pézinho de feijão ou qualquer outra planta demora muitos dias para crescer. Então, o vídeo foi gravado muitos dias e acelerado, né? O processo de crescimento do pézinho de feijão, mostrando esse processo do fototropismo, tá bom? Vamos ver então. A professora vai colocar aqui na tela. Vejam aí, tá? É bem legal. E aí Obrigado. Obrigado. Está crescendo? Como que ele segue o sol? Vocês viram? Quanto estava iluminado do lado direito, as caule e as folhinhas se inclinaram para o lado direito. Conforme o sol foi para o lado esquerdo, o caule e as folhas se inclinaram para o lado esquerdo que o sol estava iluminando, né, crianças? Espero que vocês possam ter compreendido o que é esse processo aí, tá bom? Do fototropismo. Se não entenderam, se ficarem com dúvidas, pode perguntar para a professora, a professora explica novamente, tá bom? Hoje a gente termina aí nossa aula e comecem a observar as plantinhas que vocês têm. Podem ver que se elas estiverem no sol, claro, né, é uma plantinha que está em crescimento, não uma plantinha que já está na fase adulta. Vocês podem até observar o pezinho de feijão de vocês, aquele que está lá crescendo, sendo iluminado. Prestem bem atenção, em determinado momento ele vai estar de um lado, conforme o sol mudar de lado, ele vai estar do outro, tá bom? Então, observem e depois vocês contem para a PRO, se vocês conseguiram perceber isso daí, tá bom? E aí a gente termina por aqui então. Tchau, tchau!